Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Olha onde eu estou aqui, no Carrefour do Shopping Tamboré, gente, olha esse daqui que está a promoção hoje, dessas vandas aqui, só porque está acabando a floração, olha o valor que está, R$ 59,99, e as falainopses aqui embaixo, a sem flor está saindo por R$ 5,99, bem em ponta, né? Olha aqui, só levar para casa, cuidar bem que ela vai dar uma nova floração, deixa eu ver aqui do outro lado Olha aqui, gente, as vandas, só porque está acabando a floração, está R$ 59,99 Aqui outras plantas, eu queria ver o valor dessas daqui, está bem em conta, né? Essas violetas aqui estão saindo por R$ 99,00, mas o que eu gostei mesmo foi das vandas, R$ 59,99 acabando a floração Aqui é a parte das outras plantas, hoje não tem tanta planta assim no Carrefour, que hoje é segunda-feira que eu vim fazer compra Quando tem bastante planta aqui é na quinta ou no sábado Uma promoção muito boa ali da falainopsis que está saindo por R$ 19,99 e as oncidions chuva de ouro também, vou mostrar para vocês Aqui é a parte das outras plantas, não tem tanta coisa hoje Olha, gente, super promoção, o valor está saindo por R$ 19,99, tem as mini falainopses lá atrás, a chuva de ouro e as falainopses O preço já está bom, né? Mas qualquer orquídeo aqui que tiver o final do código R$ 219, está saindo por R$ 5,99 Isso mesmo, R$ 5,99 essa belezura de falainopses aqui, ó Eu já peguei algumas, vou procurar outras aqui e não dá nem para acreditar no valor, né? Deixa eu ver se eu acho alguma aqui com o código para mostrar para vocês Segura aqui, Rafa Qualquer uma, gente, com o código no final R$ 219, está saindo por esse valor Ó, essa daqui está vendo, ó? R$ 219, final, então está saindo por R$ 5,99 Eu estou aqui no Carrefour do Shopping Tamboré, eu nem estou acreditando nessa promoção Eu estou vendo se eu acho uma falainopses salmão aqui, que é bem difícil Deixa eu ver a chuva de ouro aqui, se tem alguma com o final R$ 219, para ver se está na promoção Não, ó, aqui é R$ 6,11, mas todas com o finalzinho R$ 219, está saindo por esse valor Ó essa daqui também, ó R$ 219, eu vou levar essa daqui também Muito barato mesmo Oi? Essas daqui, tá, a menina falou que todas tem o final R$ 219, está saindo É esse o valor mesmo? Gente, eu não estou acreditando R$ 219, né? É Olha aqui, mais uma, olha que linda Gente, eu não estou acreditando nessa promoção aqui do Carrefour, já tem promoção boa, mas Essa daqui de hoje está demais Olha aqui o tanto que eu já peguei Vou levar algumas para dar de presente também, para minha comadra Alessandra Ela é apaixonada por orquídeas Olha essa roxa Deixa eu ver essa daqui Ó R$ 219 também, vou levar mais uma Olha o tanto aqui no carrinho, gente Vou parar de pegar, senão vou levar todas E olha aqui as Oncid e Chuva de Ouro também, ó Super promoção R$ 19,99 E a Mini Falainops também O que era barato, está mais barato ainda, gente Essa promoção está maravilhosa mesmo Olha as rosas do deserto Olha essa branca, que coisa mais linda, gente Olha essa outra Só tem brancas aqui hoje E tem essa daqui, ó Nossa, está maravilhosa, né? A RD hoje está saindo por R$ 24,99 Mas essa branca, mas essa branca está muito bonita E é o que eu falei, não tem tantas plantas, mas só aquelas ali já valeu a pena A promoção das Falainops Tem essas minis aqui também, nesses vazinhos pequenininhos aqui Que está saindo por R$ 16,99 Também está muito em conta, porque elas estão bem bonitinhas, gente E ali de fundo tem os cactos, as suculentas Eu vou lá mostrar para vocês Tem o carrinho das vandas lá por R$ 59,99 Que eu falei, né? Olha aqui, gente Mais algumas plantas E Aqui a parte dos cactos Esses daqui estão saindo por R$ 6,99 Aqui embaixo mais algumas plantas Olha essa lança trançada, gente Olha o tamanho Eu tenho uma pequenininha, tenho uma média E tem essa grandona aqui que está saindo por R$ 4,99 Mas olha o tamanho dela Bem grandona Tem uma cateleia perdidinha aqui, ó Aqui no fundo E qualquer orquídea com o final R$ 219 Está saindo por aquele valor de R$ 5,99 Eu pensei que era só essas daqui, ó Desse carrinho sem flor, tá vendo? Mas é qualquer uma daquelas floridas E mostrei as vandas para vocês também Aqui tem mais algumas plantas As violetas Estão saindo por R$ 3,99 E o dia mesmo bom de comprar É no dia que chega a planta nova Na quinta-feira E no sábado também As plantas aqui são maravilhosas Aqui toda a parte dos produtos Para orquídeas, para todo tipo de plantas Aqui tudo para jardinagem Mas o que realmente está valendo a pena hoje Eu vou até voltar ali Já que não tem tanta planta Olha aqui, gente Vou finalizar o vídeo para vocês aqui Com essa super promoção Qualquer dessas orquídeas com o final do código R$ 219 Está saindo por R$ 5,99 Gente Olha o meu carrinho Como que está De orquídeas Olha o tanto que eu peguei Muito barato, gente Todas com o final R$ 219 Está saindo por R$ 5,99 Deixa eu ver quantas que eu peguei 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Gente, eu estou levando 9 orquídeas Olha que maravilha, gente Eu nunca vi uma promoção dessa no Carrefour Eu estou muito feliz Eu gravei um pouquinho para vocês das plantas Não tinha tantas plantas Mas só de mostrar essa promoção aqui das orquídeas Das Phalaenopsis para vocês Valeu muito a pena, gente Estou indo com o meu carrinho bem cheio Olha que linda Olha o tanto de botões dessa Olha essa roxa aqui Maravilhosa Estou levando todas essas Vou dar algumas de presente também Porque eu tinha que aproveitar a promoção, né E essa foi minhas comprinhas ali Nas plantas Agora eu vou fazer minha compra do mês Eu não sei se vai ter mais amanhã Ou no final de semana dessa promoção Porque o pessoal praticamente acabou com as orquídeas ali Mas valeu muito a pena Olha essa roxinha Olha essa branca, gente Que coisa mais linda Olha Ai, estou muito feliz Nossa Um carrinho só para as Phalaenopsis As minhas preferidas Então, quem gostou do vídeo Deixa o joinha Curte, comenta Compartilha Me segue lá nas redes O Instagram do canal É o canal Carina Amororquid Tudo junto O e-mail do canal É o Carina M. Souza 979 Arroba de e-mail .com Tem o nosso grupo no Ates Que é o grupo Eu Amor Orquídeas Quem quiser participar É só me chamar lá no Ates Que se tiver uma vaga eu adiciono Também tem o nosso grupo lá no Facebook Que é o Carina Amororquid Quem quiser participar Manda a solicitação lá Que eu aceito todo mundo Pessoal Um beijão para vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau